Longe daqui Tens um segredo guardado Para abrir Num lugar mais desejado Num lugar onde possas saber O que por ser segredo não podes dizer Serás tua sombra Que olhas no chão Serás a promessa Que trazes na mão De que serve o teu disfarce e o teu secreto olhar Se não tens ninguém a quem te revelar Serás o silêncio ou um sonho desfeito Será teu grito Que arrancas do peito De que vale teres a lua e o céu inteiro para voar Se não tens ninguém a quem te poder dar Longe daqui Tens um desejo fechado Para abrir No lugar mais desejado No lugar onde possas saber O que há já muito tempo Ficou por dizer Serás tua sombra Que olhas no chão Serás a promessa Que trazes na mão De que serve o teu disfarce e o teu secreto olhar Se não tens ninguém a quem te revelar Serás o silêncio ou um sonho desfeito Será teu grito Que arrancas do peito De que vale teres a lua e o céu inteiro para voar Se não tens ninguém a quem te revelar Se não tens ninguém a quem te poder dar Fixaste o teu olhar no meu Ficaste longe daqui Tu estás longe de ti Tão longe de nós Tão longe de nós Corres para te salvar Noutro lugar Serás tua sombra Que olhas no chão Serás a promessa Que trazes na mão De que serve o teu disfarce e o teu secreto olhar Se não tens ninguém a quem te revelar Serás o silêncio ou um sonho desfeito Será teu grito Será teu grito Que arrancas do peito De que vale teres a lua e o céu inteiro para voar Se não tens ninguém a quem te revelar Se não tens ninguém a quem te poder dar Tchau Tchau Tchau.